A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois que eu fiquei refeito Fiz aquele uma fazenda Eu andava no campo E saia no rito da casa Com aquela pedra que eu conheci Dei que eu fiz dois Aí eu falava na porta Da casa e a mulher de lado Na janela que tem uma puxadinha E eu vi essa velha a morrer Que que foi de Martins Deus Eu não disse ninguém Estou achando de que 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 é Quero chegar algum dia Dentro da certa sala O dinheiro está dentro da lata de queroseno Coberto com os pratos de águia É meu e uma filha da minha Mostrou o meu A gente morreu e passou Acabei de morrer e sonhei de novo Não sonhei Já andava no campo Não contava nenhuma história Depois sonhei de novo Até que eu vim pra cá Aí saí de lado Um rapaz com a velha A gente queria ver O pai estava com a velha Rapaz de lá Ela disse que o dia O negócio do dinheiro Rapaz no dia de minha mãe Tem uma parte perdida Ela foi trocar com o meu Peito Segundo e disse Eu toco Tem uma parte perdida Aí eu disse a senhora De onde? Eu sou daqui mesmo Mas trabalho em São Paulo Aí ele disse O meu nome da senhora Me chama Ceará Eu nunca achei que tinha Seu nome dessa mulher aqui E apontar a pasta Ela que estava O dinheiro enterrado Eu nunca fui lá Porque ela só me dava o dela A minha outra era bem A minha outra era bem A minha outra Vamos pegar essa botija de ouro Vamos lá nós dois lá Eu não quero fazer o dela Ai que susto Eu... Vocês falam que ia ter que arrasar Eu vou pegar isso Tchau